Já de volta com o nosso Manhã da Piedade, neste bloco nós vamos continuar a nossa conversa, o nosso papo aqui com os padres cantores Gleison Adriano, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Frei Ricardo Regis, lá de Fortaleza, que está nos visitando, trazendo um pouco dessa alegria da música, da vivência dele nesse processo de evangelização também. Bom, vamos falar desse trabalho novo de vocês então, Tudo é Graça. Como que foi o processo de produção, hein? As pessoas acham que é tudo muito fácil, né? São cinco anos trabalhando a canção, Padre Gleison e Frei Ricardo Regis, e aí começamos a compor. Os dois? Os dois, onde a primeira canção foi Reza Comigo. E a partir daí nós tínhamos esse trabalho, fizemos alguns shows, Reza Comigo, porque era o nosso primeiro projeto para dar encaminhamento ao CD. E aí nós fomos fazendo parceria com o Padre Periquito, lá de Goiás, a Sarai, aqui de Lacerda, aqui de Belo Horizonte, e também o Elis Biongino. Então nós temos a nossa gravadora lá em Fortaleza, e o produtor é um pouco exigente. Assim, olha, tragam 30 canções. E aí vai filtrando, né? E aí nós vamos filtrando, filtrando. E aí o CD foi tendo esta linha, para chegar Tudo é Graça, onde pessoas nos ajudaram, abriram mais do que o bolso, as mãos, abriram o coração. As pessoas se sentiram tocadas. Para evangelizar, para evangelizar. Então, dois anos de trabalho com bastante força, com muita intensidade, para poder chegar a esse trabalho. Mas temos cinco anos de caminhada para poder chegar a esse resultado final. As pessoas acham que é muito fácil a questão de, ah, tem uma música grava, mas não é assim, né? Não, é todo um processo. Então, assim, na produção a gente percebeu, assim, quais as músicas que podem chegar mais perto do coração das pessoas, naquilo que a gente também trabalha, né? Porque nós somos evangelizadores através do sacerdócio. E buscar conciliar também, né? O sacerdócio com a canção, levando as pessoas a uma espiritualidade, trazer para dentro do coração das pessoas aquilo que é o mais belo daquilo que é a nossa vocação, o próprio Deus. Então a gente rezou muito para que esse CD pudesse chegar também às pessoas. E está bem bonito o encarte aqui, gente, a fotografia. A fotografia da Fabiana, bom fim. A gente acorda o seguinte, que o trabalho tem uma linha de segmento. A gente não pode fugir deste segmento. Por isso que quando o produtor diz, olha, tragam 30 canções, vamos escolher. Muitos artistas dizem assim, ah, padre, grava minha canção. Mas não é assim. Então muitos, ontem mesmo estava olhando as redes sociais, pessoas lá, padre, olha, eu sou compositor, eu quero que vocês gravem minhas canções. Não. Então a gente tem um segmento, tem uma composição, tem uma poética por trás de tudo isso, para que a gente possa selecionar as canções certas e chegar ao título. Então tem todo um trabalho. E o fruto disso é vivenciar uma espiritualidade bonita. Então aquilo que nós realizamos no nosso trabalho missionário, como padres, queremos levar às pessoas. Quer dizer, a gente não é um artista. A gente deixa Deus ser esse sinal para a gente. Na nossa vida. Na nossa vida. Porque, como João Batista, que ele aparece e a gente diminua. Então que a gente possa levar com a nossa voz a beleza do próprio Deus. Nas pessoas. Como a gente diz no show, nós não somos a estrela principal. Nós somos o palco onde a estrela é ele. Que brilha. Que brilha mais. Agora, o padre Gleison já veio no outro programa, eu até fiz essa pergunta para ele, né? Como que ele conseguia conciliar tantas atividades. E no seu caso, Frey, já que o padre Gleison mora aqui em Belo Horizonte, é da nossa arquidiocese, o senhor lá em Fortaleza, né? Olha, eu sempre digo que hoje as distâncias foram diminuídas. Um voo de Fortaleza para Belo Horizonte, duas horas e meia. Tão rápido. As pessoas dizem assim, ah, mas você mora tão longe. Ah, com certeza. O longe não existe. Para mim não existe. Então tudo é muito perto hoje. Pega um voo de Fortaleza lá para o Pará, cinco horas, seis horas. Então isso é tão rápido para nós. Para o padre Gleison é mais difícil, porque ele assume paróquia, ele é paroco, ele tem todo um trabalho. Tem um compromisso com a comunidade. Eu já fui parco e eu sei o quanto é difícil. A gente tenta se desdobrar ali e a gente consegue. Eu sou vigário para o que há, moro numa comunidade, somos três frades, padres. E aí tem esse trabalho, tem essa divisão. Então eu fico bem mais livre para fazer esses trabalhos. Claro que tento me ausentar o mínimo. Mas quando tem um compromisso, a gente estava até lembrando o outro dia, a gente mata um pouco as nossas férias para evangelizar. Para divulgar o trabalho, né? Para divulgar. Eu já estava passeando, eu não estava trabalhando. Estava trabalhando mesmo, viajando, divulgando o trabalho, né? Bom, vamos cantar então, gente? Daqui a pouquinho a gente fala onde as pessoas podem encontrar esse trabalho aqui em Belo Horizonte também. Então eu quero que vocês apresentem mais uma música aí para os nossos telespectadores. Vamos lá, seja uma chuva de graça no seu coração. Amém. A você que nos escuta, celebra conosco esse momento bonito. Há uma chuva de graça aqui que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente para germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração derrama a tua graça Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Há uma chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente para germinar Há uma semente para germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração derrama a tua graça Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Uma chuva de graça Onde que os belo-horizontinos, os mineiros podem encontrar, podem comprar esse CD de vocês? Então na paróquia Maria Serva do Senhor, na Olímpio de Mero Nós temos a lojinha que tem o CD Também na lojinha do Padre Ostaque, na paróquia dos Sagrados Corações Também na Paulinas, na rua Curitiba Então tem o CD lá disponível para você Pela internet também as pessoas conseguem comprar? Sim, pela internet as pessoas podem entrar em contato conosco Através do Facebook e do Instagram Você pode deixar o contato lá, que é a nossa equipe Entre em contato com você E envia para o correio para vocês E as pessoas que estão nos acompanhando E queiram saber mais informações sobre a agenda dos padres Sobre o trabalho dia a dia de vocês Sobre o próprio CD agora Onde que as pessoas podem ter essas informações? As redes sociais Em todas as redes sociais vocês encontram Essa divulgação lá no Facebook No Instagram do Padre Gleice E o Frei Ricardo Regis E aí a gente vai divulgando Por onde a gente vai passando Vocês de outras paróquias Também de outras cidades Podem também convidar os padres cantores Padre Gleice e o Frei Ricardo Regis A irem à sua cidade, à sua paróquia Para celebrarmos, para evangelizarmos Através de shows também Então a gente vai aonde o povo nos chama Nós temos os clipes também no YouTube Você pode acessar lá E pode se deliciar com as canções No momento de espiritualidade da sua vida Esse trabalho também nós fazemos Na Rádio Cidade, lá em Fortaleza Então é o programa Reza Comigo Todas as quartas-feiras Das 22 às 23 horas Então a gente vai chegando De mansinho, entrando a casa das pessoas No coração e levando esta boa mensagem Que é o Evangelho Uma palavra de fé e de amor Sim, uma vez por semana também Nós temos o Reza Comigo Que nós mandamos Colocamos isso no YouTube E também as pessoas que têm o Instagram Nós, o WhatsApp, nós mandamos Para que as pessoas possam rezar o Evangelho Do final de semana Também com canções Com momentos de espiritualidade Que você pode curtir Tá certo Eu agradeço muito a disponibilidade De vocês dois em virem O Padre Iglesias em voltar Aqui ao nosso programa E já convido para voltar mais vezes Obrigado Porque eu fiquei sabendo Que o senhor cozinha muito bem Sim, eu gosto de cozinhar Voltar para cozinhar Então o dia aqui no programa Com certeza Frei, muito obrigada por ter vindo Volte mais vezes também Obrigado Que Deus abençoe esse trabalho Amanhã da Piedade Deus abençoe a todos Amém Muito obrigada por terem vindo E você aí de casa Continue conosco Vamos fazer uma pequena pausa No próximo bloco Tem a mensagem do nosso arcebispo Dom Valmoro Oliveira de Azevedo Não sai daí Música 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 Tchau.